Será que você vai ter que se reunir assim? Muito bem, Rui. A URORA? A URORA? Como é que está aqui? O que é que você vai ter? O que é que você vai ter? A resposta foi no meu coração. A sua vida da Queen. A sua vida que os jogadores de uma espécie de uma espécie de caixa. Eu... Um deles. Você é uma de uma espécie de Queen? Você deve ter sido uma espécie de abraço. Ele também está sendo morto Você sabe que todos os outros Eles também estão sendo mortos Os remédios de Revenant Eles não estão sendo mortos Ou seja, uma situação de morte Mas, se os quebrarmos os nervios Os rios estão perdidos Os rios de corpo Eles não podem ser mortos E o que eles não podem ser mortos Os rios A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se não for, ainda não se torne o que eu venho, a sua vida não estava se tornando. É isso que eu... A sua vida... É... A sua vida, o que eu estou fazendo, a sua vida, e a sua vida se torne a sua vida. E a sua vida, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, é que eu estou fazendo. Mas... o que aconteceu foi o primeiro passo. Se derrubar os inimigos, eu não consegui descanso a sua vida. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não posso dizer que você não consegue fazer nada. Você pode me dar uma espécie de medo. Você pode me dar uma espécie de medo. Você pode me dar uma espécie de medo. Eu não posso dizer que você não está. A gente vai para o meu coração. Eu não posso dizer que você não está. O que você tem que ser levado por você? Você tem que ser levado por você. O que você tem que ser levado por você? O que? Você tem que ser levado por você. Por favor, você ajuda a eles. Se você não me ajudar. A sua porta está aqui. Está a sua porta que você dorme. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a porta. Você pode ser fechado. Eu tenho que guardar a porta. Eu tenho que guardar a porta. Eu tenho que guardar o caminho para o outro. Eu tenho que guardar o sangue. O que você quer dizer? A verdadeiro... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Que é o cara do seu corpo. Que é isso? O que você quer dizer? Eu consigo lhe, Ruiz. Que é o seu corpo? É isso aí, o que você quer dizer? A sua propriedade? Isso é o seu corpo... O que você quer dizer? O que é isso? Amém. 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 Tem que estará em queima de esta porta. E... Mais... Tem que estará a mim. Mas comenta aqui. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.